Música Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem gente, durante esta semana é nosso convidado o Hermes Balula, presidente do Rotary Clube Cubatão. Ele veio falar um pouquinho pra gente sobre a gestão do Rotary, fala também do grande desafio que o Rotary Clube de Cubatão vai assumir agora, que é a gestão da Casa da Esperança. Queria agradecer muito o Hermes Balula por ter aceito o nosso convite, é sempre uma satisfação receber vocês aqui, viu Balula? Boa noite a todos, realmente é um prazer estar aqui, é a segunda vez que a gente se fala, né Vila? Primeira pela Associação Comercial, você deu uma oportunidade bacana pra gente e agora em função do Rotary Casa da Esperança. Não resta dúvida, é um desafio muito grande, essa coisa audaciosa que nós estamos vivendo. Deixa eu só clarear o público aqui, gente, o Rotary Clube, eu chamei o Hermes aqui, porque é o seguinte, o Rotary Clube de Cubatão, a partir de agora, é o gestor da Casa da Esperança, uma das principais entidades aqui do nosso município. Muita gente precisa, muita gente necessita e estava parada e aí o Rotary, pela entidade que é também, pelas pessoas que têm compromisso cidadão, assumiu esse desafio. E o Hermes é o capitão dessa história toda, ele que está comandando o Rotary Clube de Cubatão e tem essa missão. Hermes, eu já estive algumas vezes no Rotary, já participei de diversas reuniões lá e percebi que o espírito é muito bacana, né? Vocês têm aquela máxima lá de dar de si antes de pensar em si, é isso mesmo? Isso, esse é o nosso lema. É, e eu fiquei muito contente quando eu vi a participação de vocês, porque são pessoas da nossa cidade que têm um compromisso com a nossa cidade e tiram um pouco daquele intuito também que o Rotariano só se junta quarta-feira para tomar whisky. Não, vocês tomam whisky também, mas não é isso, né? Então, na verdade, assim, o nosso clube, como você sabe, é um clube bastante harmonioso, né? Que é a função, o Rotary é isso. Mais de 40 anos a cidade, o clube tem, né? Sim, 40... E 4, não? 4, é, por aí, por aí. Não estou bem certo, mas é meio aqui aí, 44, 45 anos. E eu estou presidente, né, até agora o dia 30 de junho, né? E a gente conseguiu aí fazer alguns projetos, conseguiu fazer alguns sociais aí dentro das nossas entidades assistidas pelo clube. Entre elas, tem a Casa da Esperança, né? Sim, lá nós temos um núcleo rotário dentro da Mantiqueira. O que seria um núcleo rotário, para quem não sabe? Nós, o Rotary construiu um prédio, né? E ali, nesse prédio, foi colocado alguns equipamentos, ali ensina-se corte de cabelo, é, costura, é, atividades para as crianças, é, tem uns dias da semana lá, que aquilo vira um cinema, passa filme, para a molecadinha, e assim eles utilizam o espaço. As festas de Natal, dia das crianças, então ali aquele local é feito para isso, né? E construído pelo Rotary. Bacana. Eu, eu, volta e meia, participo, vocês sabem, a gente participa das postes, vai coberturas, vai eventos promocionais, que o, pelo que eu percebi, são nos eventos que o Rotary acaba gerando um pouquinho de dinheiro para tocar esses projetos, né, Wermes? Sim, porque, na verdade, é assim, o Rotary, como outra entidade qualquer, é uma instituição sem fins lucrativos. Certo. O que significa isso? É uma instituição que não tem dinheiro em caixa, ela tem a sobrevivência do dia a dia, porque, aqui na região, na Baixada Santista, nós somos, assim, praticamente, um dos poucos clubes que temos sede própria, né? Na verdade, a maioria dos clubes se reúne em restaurantes, em alguns locais locados, e nós tivemos esse privilégio, né, temos esse privilégio de ter o nosso espaço, nosso, né? E isso nos ajuda bastante, né, porque a gente loca para eventos e dá uma segurada. Mas, realmente, para nós estarmos fazendo algum evento social, a gente tem que, realmente, promover um evento que traga um resultado positivo, né? Para a gente poder... O que é bacana nessa história toda, um exemplo disso é o seguinte, nós vamos fazer, agora, no mês de junho, o almoço caipira, vocês sabem disso, e o Rotary, nosso parceiro, está nos ajudando lá, junto, no almoço caipira, nós vamos ter artesanato, um monte de coisa, com a participação do Rotary, que vai estar lá fazendo artesanato, vamos estar oferecendo artesanato. Então, o Rotary sempre ajuda as entidades e é um parceiro da TV Polo. Então, é, pela gente, é sempre um prazer estar aqui. Mais uma vez, juntos nesse evento, a gente, né, Nermes? É, então, mas isso que é legal, né? A gente está aí sempre inovando, criando aí mecanismo, né, para realmente levar um pouquinho de dignidade, ou de alguma forma, alegria, para as pessoas que realmente necessitam. Essa é a nossa função. Fazer só uma pergunta nesse bloco, sobre a Casa da Esperança, e depois nos outros blocos, nós vamos falar dela, que tem bastante coisa. Quando é que o Rotary sentiu que seria, que teria que assumir isso? Da onde surgiu a ideia da entidade assumir, ou tentar assumir, né, propor essa função na Casa da Esperança? Então, é assim, a Casa da Esperança, de Cubatão, ela foi fundada em março de 1980. E essa fundação teve uma participação muito grande do Rotary. Então, poderíamos dizer que o Rotary está presente na Casa desde a sua fundação. É padrinho. Padrinho, vamos dizer, fundador. E desde então, independente das gestões que ali passaram, malas ou boas, para a gente não importa, mas nesse período todinho o Rotary esteve presente. Sempre o Rotary fazendo projetos de alguma forma e criando algum mecanismo específico ali para algum tipo de atendimento. Tendo em vista agora o último que nós fizemos, né, aquele baile à fantasia que nós fizemos. O ano passado. O ano passado. Todo o recurso, nós revertemos para o aquecimento do motor, o equipamento de aquecimento da piscina, que estava parado aí, acho que uns três anos. e foi um investimento aí de um pouquinho mais de oito mil reais, né, e botamos a piscina de hidroterapia para funcionar novamente. Sempre está fazendo, sempre dá um... Então é assim, só para você sentir, né, o nosso entusiasmo, né, de abraçar essa causa. Então, isso já é um namoro aí de... Muito tempo. De muito tempo. Ele vai contar um pouquinho mais dos bastidores desse namoro, porque agora é um trabalho que eles vão ter, e principalmente porque o Hermes é o presidente, é uma lição quase que tem que ser motivada por ele, né, mas ele vai dizer para nós isso no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalo e volto já já. Não sai daí não. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Você já sabe, o nosso convidado, Hermes Balula, que é o presidente do Rotary Clube Cubatão. A gente está falando, falou um pouquinho do clube, né, e estamos falando sobre esse importante desafio que o Rotary assumiu, que é de fazer a gestão da Casa da Esperança. Você já falou que é padrinho da Casa da Esperança desde 1980, o Rotary está envolvido com a casa, e a casa parou, né, por que ela parou, hein, Hermes? Ela estava parada por quê? Hoje ela encontra-se parada por questão de pagamento dos funcionários, né? Certo. E me diz uma coisa, quantas crianças, mais ou menos, eram assistidas na Casa da Esperança? Então, hoje a casa atende, pelo histórico que a gente conseguiu levantar, 327 crianças, né? E segundo informações, nós temos aí mais 220 crianças numa fila de espera. Nossa! E a capacidade dela é essa mesmo? 300 ou... Já tem esse nome? Não, a capacidade comporta até mais do que isso, né? O que nós precisamos é investir, trazer novos profissionais, abrir um leque maior de atendimento, e isso consegue ser sanado muito rapidamente. Certo. Vocês decidiram assumir a Casa da Esperança. E qual é o principal desafio? A manutenção, o desenvolvimento, e como é que vocês vão fazer isso? Vamos fazer isso com os otarianos, a prefeitura é parceira, não é parceira? Como é que vai funcionar o modelo de gestão? Então, isso tudo é um conjunto. Onde nós, hoje, enxergamos que o nosso principal desafio seria resgatar a credibilidade da Casa. Certo. A Casa estando com a credibilidade, todo mundo acreditando no Rotary, acreditando naqueles que ali administram a Casa, acreditando nos profissionais que a Casa tem, eu não tenho dúvida que o resto vai ser muito fácil, né? Porque o trabalho que a Casa faz é um trabalho comovente. Sim, isso é verdade. Entendeu? É um trabalho comovente. Então, nós precisamos, na verdade, de credibilidade perante as pessoas que ali ajudavam, aos parceiros, resgatar os parceiros. Certo. Tem essa demanda aí de 320 crianças que eram atendidas, e onde estavam essas crianças aí? Estavam sem atendimento, estavam em casa, foram levados para algum outro local? Como é que estavam, como é que estão ainda nessa situação? Hoje, eu acredito que eles estão sem tratamento, né? A gente tem ciência de que existem alguns tratamentos ali de crianças que jamais poderiam ser interrompidos. Jamais teriam que ser interrompidos. Mas, lamentavelmente, né, a gente fica amarrado, fica engessado, porque é o entrave jurídico, né? Isso depende de uma demanda jurídica e uma demanda à prefeitura, com burocracias, né? Então, não é um negócio assim, ah, tá, a chave é hoje lá, vai lá, então, não é assim. Você assinou e agora, nós temos aqui umas fotos, que eu vou pedir para colocar, umas fotos do ato da assinatura, que a prefeitura repassou a gestão para vocês. Ela administrava e agora passa a ser o rótere, é isso? Sim. O prefeito foi lá, assinou junto? O prefeito foi lá, assinou, de boa. O prefeito falou assim, eu tô junto, ele passou para vocês assim ou ele falou, tô junto com vocês? Não, a prefeitura tá muito parceira, ela tá assim, sabe, dando um suporte jurídico, um suporte em todos os níveis que você possa imaginar, né? Então, a gente, nessa parte, nós estamos, assim, bastante tranquilos, bastante confiantes. A secretária Sandra tá envolvida também? A secretária Sandra, então, nem se fala, ela abraçou a causa como se fosse uma causa particular dela. Quem não conhecia, eu não conhecia a doutora, a gente passou agora a questão de dois meses para cá, reuniões constantes, e assim, ela realmente, ela quer ver aquilo florir novamente, ela quer ver aquilo, fazer o papel que teria que fazer a Casa da Esperança. E em quanto tempo você acha que a Casa volta a atender com a assunção de vocês, Laura? Olha, é assim, nós temos aí, assim, curtíssimo prazo de tempo. Eu gostaria, eu gostaria que segunda-feira a Casa já estivesse em as suas atividades normais. Certo, quando a gente gravou esse programa, gente, ele tá falando que em uma semana, no máximo, ele tá dando até menos, cinco dias, mas quando a gente gravou esse programa, provavelmente, é quando ele estiver no ar. Se tudo é certo, quando o programa estiver no ar, já estaria funcionando. E assim, é que nem eu tava explicando, é um processo, é moroso, porque a Casa da Esperança houve uma intervenção judicial. Certo. Por algum problema administrativo na gestão anterior. A Prefeitura, ela tava administrando por uma decisão da Justiça? Da Justiça. Então, o que a promotora fez? Ela pegou a casa e jogou pra Prefeitura gerir a casa nesse processo de intervenção. Intervenção, desculpa. Aí, nós tivemos que fazer uma carta de intenção, elaborada uma carta de intenção. colocamos na mão da doutora Sandra, porque a Secretaria de Saúde, na pessoa do Secretário de Saúde, que é o verdadeiro interventor da casa. Sim. Juridicamente. Tá. E foi feito todo esse processo até levarmos na mão do juiz. E o juiz, o juiz que iria decidir, né, se nós teríamos capacidade, condições, quem que é o Rotary, quem que é o Hermes Balula, quem que é a comissão que nós formamos de Rotariano pra estar nessa composição, porque eu não tô sozinho. Sim. Eu estou o presidente como um contexto, né? Aliás, em julho nós temos já uma presidente nova, né? Temos uma nova. É o presidente Marlucci, um abraço e boa sorte pra ela. Bacana também ter uma mulher na frente do Rotary, uma novidade. Então, você vai falar pra gente explicar um pouquinho mais sobre esse mundo de gestão, sobre a comissão da Casa da Esperança e das expectativas que vocês têm também em relação àquilo lá e de como a justiça entendeu a proposta de vocês. Mas isso é daqui a pouquinho, eu vou fazer mais um rápido intervalo e volto já já conversando com o Hermes Balula, gente. Bem gente, nós estamos no terceiro bloco, vocês já sabem, o Hermes Balula, presidente do Rotary, que tá conversando com a gente, falando sobre a situação da Casa da Esperança de Cubatão. O Rotary Clube de Cubatão assumiu a gestão daquela casa. E aí, o Balula tava me dizendo que tem uma comissão. Ele lidera essa comissão agora, que é o presidente. A Marlucci assume, mas depois você ainda fica numa comissão que vai fazer a gestão da casa, né, Hermes? Quem é que tá contigo lá mais? Então, pra nós tomarmos conta desse episódio de resgate, nós tivemos que formar uma comissão. Hoje a nossa comissão é composta eu, né, o meu irmão, Sérgio. Opa, bacana. O Toninho, da Perfecta, né. Nosso parceiro aqui também. O Felipe. O Felipe Ribeiro, do Itaú. Do Itaú. E o Dilermando. Opa, só gente boa. Aliás, no Rotary tem bastante gente boa envolvida, né, comprometida com a cidade. E hoje, o nosso companheiro Sidney também, ele faz parte dessa composição. Então, nós formamos essa equipe de trabalho no sentido de, né, fazer a coisa desenrolar. Tá. E, como eu tava te dizendo, a gente fez a carta, né, de intenção. Foi parar na mão do juiz, né, ele analisou e tal. E, realmente, ele foi sensível. Ele enxergou que a casa tava na maior de autonomia. Que não adianta a casa ficar sendo administrada pelo poder público, que já tem um monte de problemas pra ser resolvido, principalmente ligado à saúde. Então, a casa, na verdade, tava sendo mais um problema. E... Aí, ele concedeu essa... Autorização? Autorização. O que que ele fez? Ele tirou a intervenção... Do município? Do município. E colocou a intervenção pra gente. Ah, tá. Então, vocês passaram seus... Sim, porque ele... E o que muda no modelo de gestão? Quer dizer, como é que vai funcionar agora? Vai ser com o convênio? É a prefeitura? Quem é... Você já falou que a prefeitura tá junto contigo. Mas, o que que a casa da dispensa vai atender? As mães tão em casa, como é que vai ser atendido? Vai voltar o que é normal? Precisa de fazer um recadastramento? Já tem isso em ideia ou não? Não, a casa, ninguém vai precisar recadastrar nada. Os atendimentos vão continuar como sempre foram. Nós não temos a mínima ideia de mexer com o atendimento. A nossa parte é a administrativa. É gerir a administração da casa. Você disse que os funcionários estavam em greve. Você acha que já vai conseguir reanimar? Os funcionários, pra eles voltarem, é uma questão de credibilidade, como você tá querendo, como você disse no começo, ou vocês já vão conseguir resolver alguma coisa que motive a volta? Não, nós já estamos conseguindo resolver alguma coisa, assim, já bem a curtíssimo prazo. Até é bom falar, eles estão com os salários atrasados pelo um simples motivo. Hoje a casa tem um processo trabalhista e esse único processo trabalhista... A bloqueia. ...bloqueou o CNPJ e as contas bancárias da casa. Certo. Então, o que que acontece? Nós estamos tentando juridicamente desembaraçar essa... Desbloquear o CNPJ. Esse CNPJ, pra poder a casa começar a andar normalmente. E, paralelamente, a gente tem que resolver esse processo e acertar da melhor forma, entendeu? Assim, pra não ter problema com ninguém. Tá. Uma coisa, Hermes, as entidades que atuavam, que eram parceiras e que ajudavam lá, o que elas precisam fazer nessa aproximação agora? Precisam procurar o Rotary na sua pessoa, te liga, como é que faz? É, eu acho assim, se eles procurassem, seria ótimo, seria maravilhoso. Mas seria até assim, eu sentiria um comodismo da nossa parte. Eu acho que nós temos que ter a humildade, né, de chegar nos parceiros novamente, tentar explicar a situação e explicar que a casa hoje vai passar por uma nova vida, vai ser uma nova gestão e que eles realmente nos dê essa chance de mostrar que vai ser diferente, né? Vai ser uma coisa mais transparente, uma coisa voltada mesmo pro propósito da casa. Certo. Então, isso é bacana, eu queria desejar sucesso pro Rotary nesse empreendimento. Dizer que nós aqui da TV Paulo também estamos dispostos, dentro do nosso métier aqui, né, que é comunicação que a gente puder fazer pra divulgar e orientar as pessoas pra procurarem vocês lá também, nós estamos aqui de portas abertas pra isso. A gente sabe do compromisso que muitos de vocês têm lá e de já sucesso. Cidade também vai poder interagir de alguma forma, né, através dos eventos que vocês fazem, né? Sim, claro. O que que a gente hoje, o Rotary, eu principalmente, eu pediria, né, que a nossa imprensa local, tanto escrita, falada, televisada, não importa, que desse um olhar pra esse caso específico, né, e colocasse na sua mídia realmente essa mudança, né, porque todo mundo sabe que hoje a mídia é forte. Você precisa, é, certo. Acho que o Francisco, junto comigo aqui, acho que a gente pode contribuir de alguma forma também, esse programa já é parte desse processo, e a gente pode colocar na nossa grade alguma coisa também, informando sobre essa nova informação e dizendo também que o Rotary está assumindo lá esta casa. Parabéns aos otarianos, viu, e sucesso lá. Quando tiver um evento também que vão fazer em benefício da casa. As mães, olha, nós estamos aqui com esse programa gravado. Como é que vai ser esse chamamento, essa volta, pra gente terminar? Normalmente as mães vão bater lá na porta pra saber quando voltar, ou já tem uma data, vocês vão entrar em contato, como é que vai funcionar? Então, nós estamos, assim, tentando bolar alguma coisa. Eu não sei. Na verdade, eu não sei como é que, se nós temos um cadastro com telefone de cada mãe, ou a gente tenta avisar... Paginando no Facebook. Uma vai avisando a outra. Mas, olha, eu não tenho dúvida que a hora que falar, a casa está aberta, eu não tenho dúvida que eles vão saber de alguma forma. Porque eu até acredito que eles devem entrar em contato constante com a casa, e aí já está funcionando e tal. Entendeu? Então, a gente... Tem um telefone pra contato já ou não? Ou ainda não? Já tem um telefone pra contato? A casa tem telefone, mas eu... É, nós vamos colocar depois. Dá pra colocar, Francisco? Vou fazer o seguinte. Eu posso te trazer, sim. É, manda pra gente. Me liga, dá um telefone, coloca aqui o telefone de contato, pra que vocês possam... Sim, dá qualquer tipo de informação que for necessário, esclarecimento. E se você permitir, se você achar viável, algum... De cada três meses, dois meses, seis meses, se você quiser, a gente vem aqui te dar um cronograma de crescimento. O que nós fizemos da data de hoje? Ontem nós... Dia 23, né? De maio, quando você assumiu? Nós assumimos definitivamente, né? Perante a Prefeitura. E a partir desse tempo já começa a contar. Então, a gente quer dar satisfação. Certo. Nós temos essa obrigação. Porque isso é um dever do Rotary. Esplanar, fazer uma gestão transparente. Certo. Bem, mais uma vez, o nosso desejo de sucesso pro Rotary. E dizer que a TV Polo também está à disposição pra gente ajudar dentro da nossa condição, naquilo que for possível. Um abraço pra todos os rotarianos. É sempre um prazer estar com vocês. A gente é que agradece aí a oportunidade. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí, olha. Faça uma visita depois na Casa da Esperança, vê de que maneira você pode contribuir. Eu acho que é possível. Esta edição do Papo na Polo fica por aqui. Nós nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.